O site Roberta Jungmann traz hoje novamente o nosso numerólogo Magno Franco, que vem agora mostrar sobre o governo Michel Temer. Não é isso, Magno? Bom ter você aqui de volta. Obrigado, muito obrigado por essa participação. Sempre venho aqui no seu programa, feliz. E hoje nós vamos falar de Michel Temer. Pois é, que você acertou, né? Você disse Dilma cai até abril, foi realmente, o mês de abril foi decisivo, ela caiu, em maio se consolidou tudo, né? Foi realmente, como você disse, que ia acontecer e aconteceu. Aconteceu. E agora eu quero saber, o nome dele é Michel Miguel Elias Temer Lulia, nascido em 23 de setembro de 1940. Michel Temer se mantém no poder? O Michel Temer, ele tem características pessoais muito boas para poder governar um país. Ele é um cara que participa, fazem as pessoas participarem do governo. Ele é um líder, é um professor, é um homem maduro, as pessoas escutam ele. E ele tem um aumento energético muito favorável ao mapa dele. Ele está assumindo no ano 40, que começou em setembro do ano passado, e a energia do 40, o 4, representa a ordem. É tipo assim, você compra uma casa, você precisa primeiro, antes de morar nessa casa, ajeitar encanamento, ajeitar eletricidade. Ele, como presidente, ele precisando criar um ordenamento no país, e na vida pessoal dele até setembro, para que a partir de setembro ele possa mostrar realmente, começar a mostrar resultados. Julho vai representar esse ano, a divisão desse ano, de tudo que está acontecendo. Então nós temos um ano onde já tivemos tantas notícias, tantos eventos, e agora o mês de julho ele vem realmente abrir mais essa caixa de Pandora, trazendo à opinião pública mais informações. Eu acredito que nós vamos ter gente até se matando, se suicidando, como aconteceu recente, né, aqui em Pernambuco. Isso daí poderá tomar uma proporção maior aí, a nível, porque muitas pessoas mesmo, ainda que possam estar escondidas, elas tenderão a vir à tona. Eu acho que as máscaras dificilmente se seguram nesse mês de julho. Agora uma pergunta curta e grossa. Pelo mapa, Temer conclui o mandato dele? Conclui. Eu acredito que o Temer, ele vai até o final. Ele não é o presidente que nós sonhamos, mas os presidentes que nós temos sonhado não têm sido muito bons também, né? E eu acredito que ele vai fazer o papel que precisa fazer. A gente tem muitos ministros pernambucanos, são quatro ministros pernambucanos, mas a gente queria saber, assim, de um especial, que chama-se Bruno Araújo. É um ministro tucano, porque a gente sabe que o PSDB é um partido que está fazendo um contraponto muito grande ao governo petista, e se fala muito que ele pode ser o próximo candidato a governador em 2018. O que é que diz o mapa de Bruno Araújo? O Bruno é uma pessoa, um líder nato, uma pessoa que tem muita capacidade de também formar frentes de trabalho, ele tem muita criatividade. Esse ministério que deram a ele é o ministério... Das cidades. ...que tem a característica dele, entendeu? A característica de fiscalização, de liberar verbas, mas fiscalizar o andamento do dinheiro, ele tem características e ele é muito... Ele é hiperativo, então ele é uma pessoa que ele se faz presente, ele é daquele que tiver uma obra, ele vai lá pôr o pé na obra. E eu acho que essa característica de uma pessoa tão jovem, tem 44 anos, é uma característica... Não tem isso que não, só ele tem isso. Ele é de 72. Eita, eu pensei que ele tinha até... Ele é de 72, é. Mas ele aparenta menos até pela numerologia dele. As pessoas que têm essência 1 e caráter 6 dificilmente envelhecem. E ele está numa fase, então, de encerramento, realmente, de um ciclo de 9 anos, com sucesso, até maio do ano que vem. A partir de maio, ele vai entrar num novo ciclo. Eu não sei se ele vai mudar de ministério, eu não sei o que pode acontecer, ou se ele vai vir com um novo programa, onde a imagem dele será muito construída para essa nova fase. Eu acredito que ele tenha ambições políticas de se tornar um governador. E ele tem potencial para isso. Então, agora a gente encerra, a gente sai do campo federal e vamos para o campo municipal estreitar, uma vez que a gente está em ano de eleição. Daniel Coelho, Priscila Krause, Silvio Costa, Geraldo Júlio. Como é que vai ser essa disputa? João Paulo... Pois é bem, a briga, ela está feia entre todos. O Daniel, ele está numa fase de mudanças, de crescimento, até porque ele vai, a partir do dia 4 de julho agora, entrar num processo de finalização que vai até novembro, se expondo, fazendo muita exposição de imagem, obviamente, apresentando propostas e tudo, mas ele entra numa energia muito cansada. E energias cansadas em momento de eleição, elas não são positivas. Então, ele já perde muitos pontos em relação a isso. Então, ele é uma pessoa que eu descarto... Descarto, Daniel. Assim, da possibilidade de chegar até no segundo turno, numa reta final. O João Paulo, ele está também no ano 5, ele está no ano 49, que somado dá 13, que somado dá 4. 13 é o número do PT, né? É o número do PT, né? Que o representa. E ele está num período onde o número 4, ele fala assim, Você precisa andar muito na linha, você precisa fazer tudo de forma muito clara. Mas o ano 4, ele não é um ano positivo para quem se candidata. Então, o João Paulo, eu acredito que ele não tem vitalidade para chegar até lá. Inclusive, eu vejo uma grande mudança na vida dele depois de outubro, fevereiro. Eu não sei quais são as pretensões de vida e política na vida dele, mas eu vejo uma mudança muito grande para melhor na vida dele, mas só depois das eleições. Então, até as eleições, eu não vejo... Priscila? A Priscila Krauss, eu posso, através da data de nascimento, que é 15 de abril de 78, né? Dizer de que ela tem uma energia de destino muito positiva, que é o 44-8. É uma pessoa que realmente deixará marcas ao longo da sua vida para o futuro, para a posteridade. E, pela data dela, ela está justamente num período agora, desde abril, de um recomeço, porque ela estava muito cansada até abril. Eu acho que ela estava já... Eu acho que abril para ela, aniversário dela, ela já estava com três palmas de língua para fora. E agora eu vejo ela revitalizada. E ela é uma pessoa que luta, que corre atrás. Ela não é uma pessoa mole na questão dos objetivos que ela tem. Então, eu vejo que de agosto a dezembro, que é o período onde tem as eleições, ela vai estar muito fortalecida. Porém, é muito raro. Por exemplo, se ninguém tivesse num momento energético melhor que o dela, talvez ela fosse a vencedora. A vencedora. A minha dúvida, em realidade, nessa eleição, está entre o Silvio Costa e a Priscila. O Silvio, porque... Geraldo Júlio está fora? É, o Geraldo Júlio, eu não acredito que ele chegue muito bem. Para mim, vão acontecer coisas tenebrosas, estranhas na vida dele, ou do partido dele, ou do grupo político dele, que de julho a novembro vai vir tempestade feia na vida dele. Então, a imagem dele... Repete aí, de julho a novembro... É, do dia 19 de julho a 19 de novembro. Ele vai ter problemas na energia dele, onde, certamente, a imagem dele pode ser comprometida. Tempestade feia, é isso? Como é que você diz a Priscila? Eu acredito que vem uma tempestade bem feia na vida dele. Eu acredito que esse homem vai perder noites de sono. E isso num ambiente político... Imagina... Um competidor de cargo dele. Esse homem... Ou alguém que tem aliança ou parceria, se mete em alguma coisa muito grave. Algum escândalo, por exemplo. Nem que não seja ele. Mas que ele tenha relações. Isso pode... Pode pesar para ele, né? E eu acho que é isso que vai acontecer exatamente. Vai ser, assim, talvez a questão... Do próprio partido que ele esteja envolvido, que ele esteja afiliado. Exatamente. As pessoas acabem limpar. Como pode ser ele também, tá? Porque isso está para julho. E julho, eu já falei... Que é o mês de quem escapar de julho sobreviverá. Porque, assim, eu não boto o Mano Fogo por ninguém. Então, sua aposta continua sendo a mesma que você fez da última vez, como o Silvio Costa Filho, né? Sendo o grande... O vitorioso. A pessoa que pode chegar, se ele fizer as boas alianças, se ele escolher um bom vice, se ele apresentar um plano de trabalho. E eu acho que o Silvio vai ter uma grande... Para mim, ele vai vir com muitas novidades. Eu acho que ele se preparou para isso. E a energia dele, a energia que representa uma estrela. A estrela do caminho, a estrela da sorte. A estrela dele brilhando. Então, quando a estrela brilha, é aquela fase que tudo de bom acontece na nossa vida. Magno, eu adorei. A gente vai voltar a falar de política ainda. Quando você vier aqui de volta, que é Magno, é de São Paulo, vocês sabem. Ele não mora aqui no Recife. Quando ele voltar... Mas antes, a gente vai ter um programa que a gente vai falar ainda sobre celebridades. Aguardem.